Venha pra cá, por favor. Ah, o Padre Claudio, vem pra cá, o Padre Claudio. Ih, assim, não dá uma vez. Não dá uma vez. Na igreja, o Gratiru. Isso, eu já fui padre lá no Gratiru. Essa foi, vai ser bom, né? Vida para o Carnaval. Vocês vão fazer o Carnaval, mas quem quer? Está lá no Gratiru. Vai, Gratiru. Exatamente, sábado, dia 27. Sábado agora. Sábado agora, 27. A partir das quatro da tarde. Sábado agora, a partir das quatro da tarde. O Gratiru, o Gratiru, o Gratiru, o Gratiru, o Gratiru. O Gratiru, o Gratiru, o Gratiru, o Gratiru. Com certeza, não tem isso. Exatamente. Cadê a minha? O que mais eu saia aqui? Você quer que eu saia aqui? Isso, eu sou. Hã? 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 Eu tenho sábado, amém. Sábado agora, a partir das quatro horas da tarde. Carnaval, na igreja, do Gratiru. Vamos parar, vamos parar. Começou exatamente para o Padre de Boa. Já vai para o Padre de Boa. Vamos lá, vamos lá. Hã? 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 Obrigado.